Foi a mãe da menina quem procurou a polícia para registrar uma ocorrência de ameaça. Diz que estava sendo coagida a enviar fotos dela e da filha para um suposto agiota. Ela estaria conversando com esse agiota na tentativa de conseguir um empréstimo, né? Porque estava passando por dificuldades financeiras. Ocorre que aí, segundo ela, ele começou a ameaçá-la para enviar fotos dela e da filha. Quando os policiais tiveram acesso ao celular da mulher para checar a história, descobriram que, na verdade, era ela quem estava tentando vender fotos pornográficas da filha de 8 anos. Verificamos ali nas conversas que tratava-se, na verdade, de uma negociação com uma rede de pedofilia onde ela estava fornecendo fotos íntimas da filha dela, uma menor de apenas 8 anos de idade, em troca de pagamento. O homem com quem a mãe da menina conversava ofereceu 3 mil reais pelas fotos. A mulher, que tem 29 anos, chegou a enviar fotos e vídeos da filha para esse homem. Mas quando percebeu que não ia receber o valor combinado, procurou a polícia para registrar uma ocorrência como se fosse a vítima. Ela foi presa e está à disposição da justiça. E o inquérito seguirá para tentarmos descobrir a autoria desses outros autores da rede de pedofilia.